Vamos conversar com o Michel Moreira porque ele está acompanhando os bastidores da gravação, então, dessa minissérie Mãe do Rocio e Seus Milagres Profundos. O Michel que está ao lado do cineasta Gilmar Massafera, também da Malu, o pessoal que está lá produzindo, então, toda essa série, o pessoal da direção da série. E eu estou vendo aqui, Michel, um pouquinho aí do set de gravações e parece que a situação aí está bem puxada para deixar tudo no nível espetacular para o pessoal de casa curtir bastante, né? Muito boa tarde, seja bem-vindo ao programa de sábado de hoje. Olá, PR, boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham aqui no programa de sábado. Estou aqui com o Gilmar Massafera e também com a Malu, que estão encabeçando, juntamente com o pessoal da Opa Filmes, toda essa produção que vai ser exibida no começo do mês de novembro na telinha da TVCI. A gente tem falado bastante sobre essa série, uma homenagem à Nossa Senhora do Rocio e a produção continua aqui na cidade de Paranaguá. É o penúltimo dia de gravação e nós estamos aqui no bairro do Rocio, onde a gravação vai acontecer durante todo esse sábado e amanhã também no domingo. Vou começar primeiramente aqui com o Gilmar. Gilmar, penúltimo dia de gravação até agora. Está sendo tudo como você esperava, juntamente com a equipe. Como está sendo? Explica para a gente. Boa tarde. Boa tarde, Michel. Boa tarde, PR no estúdio e a todos que estão assistindo pela TVCI. Penúltimo dia, sempre aquele sentimento de dever quase cumprido. Estamos a 85% do terminal, acredito que até mais. A gente teve que parar por um período as gravações, por conta do clima, a chuva não parava nunca mais. E hoje, até que enfim, o sol abriu, aparentemente só em cima da nossa cabeça, porque em volta está chovendo também. Mas vai dar tudo certo, acho que até agora o resultado está impecável, está do jeito que eu gostaria que fosse. Com a ajuda da equipe, é claro, porque nada disso é possível sem a equipe, a direção de fotografia, a direção de arte, o pessoal da OPA. A minha assistente de direção, o Malu, que faz toda a correria de elenco, de marcar o horário, quem vem, como vai, o que faz. Ela que organiza tudo e eu venho só para a parte criativa. E até então está sendo uma experiência inesquecível para todo mundo, porque é um jeito novo de trabalhar, é um jeito novo de experienciar o audiovisual. E eu acho isso bacana tanto para a cidade quanto para o estado do Paraná e principalmente para o Santuário do Rocio e para a história de Nossa Senhora do Rocio ser entregue agora nacionalmente. E Gilmar, já que vocês estão já no penúltimo dia de gravação, até agora teve um momento que mais marcou vocês, é claro, sem revelar muita coisa, porque a gente quer realmente guardar toda a surpresa para quando a série for para o ar, mas até mesmo com aquilo que o pessoal já viu na chamada, no trailer da série. Qual foi o momento mais marcante até agora? Eu não vou dar spoiler não, não vou dar spoiler não. Tem muitos momentos interessantes, muitos momentos marcantes para mim. A gente já está em etapa de pós-produção também de alguns episódios que já foram gravados semanas anteriores. E eu só tenho a dizer que esperem, assistam, porque eu tenho certeza que todo mundo vai se emocionar de alguma forma e se impressionar com a qualidade do material. Bacana, obrigado, Gilmar. Vou conversar também aqui agora com a Malu, que é assistente de direção, e vai explicar para a gente também como que é reunir todo esse pessoal. Tem muita gente trabalhando por aqui, atores, o pessoal realmente da criação, câmeras, enfim. Tem muita coisa para ser organizado até que a gravação de fato aconteça. Como que é organizar tudo isso? Ah, é um quebra-cabeça, né? Então, eu tenho que reunir todas as peças. E tem peças em vários lugares, né? Então, são muitos departamentos diferentes, é elenco, fotografia, arte, figurino, alimentação, produção. Então, eu tenho que tentar fazer com que todas as peças se juntem e a cena aconteça. E está sendo incrível, porque nós não temos muitos profissionais de cinema aqui em Paranaguá, né? Então, a gente pega pessoas que a gente acha que pode funcionar, pode dar certo, e por enquanto o nosso palpite deu certo, né? Todas as pessoas que a gente conseguiu, que não são da área de cinema, funcionaram super bem. Exceto o pessoal da OPA, né? Paulinho, Grace, Val, Luan, né? Eles foram, assim, incríveis, né? Eu sempre digo, né? Sem eles, esse sonho não estaria saindo do papel. Bacana. Olha só, vou até pedir para o Emerson virar a câmera aqui. Tem muita gente trabalhando aqui atrás. Tem a criançada que também participa de vários capítulos da minissérie. O pessoal lá atrás também agora está no momento de descanso para continuar a gravação. ainda durante a tarde deste sábado, aí é a criançada que participa dos episódios. Lá atrás também tem todo o pessoal que participa também, os atores, o pessoal do áudio, câmera. Paula e a Grace ali também da OPA Filmes. Toda a equipe montada aqui já para fazer toda essa minissérie acontecer. Como você disse, viu, PR? Como o Gilmar também falou aqui. Vocês vão se surpreender com a qualidade, com a história de Nossa Senhora do Rússio, que nunca antes foi contada da forma como será contada na tela da TVCI agora durante a festa de Nossa Senhora do Rússio. Cinco episódios, então, aqui na nossa telinha, que com certeza vai evidenciar ainda mais essa devoção à mãe do Rússio. Pierre. Eu não tenho a menor dúvida, Michel, que o pessoal de casa vai gostar e vai gostar bastante. Até porque a gente está falando de uma junção, ela que aconteceu através de muito esforço de muitas pessoas. Uma junção perfeita. Estamos falando aqui da direção do Gilmar Massafera e da Malu. Eles que foram responsáveis pelo filme Vêndice, que é premiado nacionalmente e internacionalmente. Ganhou aí diversos festivais. Estamos falando também da OPA, do Paula e da Grace, que é uma produtora espetacular que tem sede aqui no litoral. E eu tenho certeza, Michel, que depois da exibição dessa minissérie, que tem, além dessas pessoas que eu citei, muita gente se dedicando e muito, uma produção por trás gigantesca. Eu tenho certeza que após a produção dessa minissérie, o litoral paranaense vai ter uma evidência ainda maior quando o assunto for arte, porque a gente vai ficar reconhecido nacionalmente e internacionalmente após essa série. Agora, para finalizar, Michel, você mostrou lá o pessoal no fundo, você mostrou aí um pouquinho do set. Eu queria que você mostrasse o pé do pessoal, porque eu estou vendo aqui, bem pouquinho, que o pessoal está com o pé no chão. O Massa ainda está com o sapato ali, mas a Malu está descalça mesmo aí. Imagino que a correria aí esteja gigantesca. O pessoal tudo com o pé bem sujo, olha lá. O Massa vai mostrar aí, ó. Haja solução caseira para limpar esses pés, hein? E ó, Pierre, o Gilmar estava escondendo o pé, mas olha só o estado do pé do garoto. Já pisou na lama, foi ali atrás na parte de mangue. Aqui também tem bastante lama, onde o pessoal está gravando. O pé da Malu nem se fala. Ela me falou, não vou colocar sapato, vou aparecer ao vivo aqui com este pezinho. E olha só, a única coisa que salva é o esmalte. Mas tudo já foi para casa, já foi. Já ninguém mais consegue ficar limpo por aqui. Realmente, Pierre, o pessoal está com o pé sujo, o pé na lama, mas aqui é para produzir uma boa série, um bom conteúdo pessoal de casa. Não é mesmo, João? É isso mesmo. É isso aí, Pierre, eu volto com você. Valeu, turma. Obrigado, tá? Um ótimo sábado para vocês. Pé na lama, exatamente, para poder levar um conteúdo espetacular para você. Gente, não é chovendo molhado, não é cacarejar, não estou puxando o saco, não estou puxando a sardinha da TVC, não. Mas essa minissérie será espetacular. Você nunca viu algo parecido. Nunca. No estado do Paraná, tivemos uma minissérie tão bem produzida para mostrar para você, telespectador, a história de Nossa Senhora do Rocio. Não perca. Em breve, aqui na telinha da TVC.